Moçambicanos, moçambicana, no dia 9 de outubro, vamos votar no Venâncio, a esperança do povo. Moçambicanos, moçambicana, no dia 9 de outubro, vamos votar no Venâncio, a esperança do povo. Venâncio, vota, irmão, vota, Venâncio, vota, Moçambicanos, vota, Venâncio, vota, Venâncio, escolhe acertar, para Moçambicanos. Do sul e a centro, vamos votar no Venâncio, do centro a norte, vamos votar no Venâncio, é com Venâncio, que teremos a paz. É com Venâncio, que teremos futuro, é com Venâncio, que teremos justiça, é com Venâncio, que seremos amados. Volta, meu pai, volta, Venâncio, volta, minha mãe, volta, Venâncio, volta, irmão, volta, Venâncio, volta, Moçambicanos, vota, Venâncio. Volta, meu pai, vamos votar no Venâncio, oh minha mãe, vamos votar no Venâncio. Venâncio, que teremos a paz, é com Venâncio, que teremos futuro, é com Venâncio, que teremos justiça, é com Venâncio, que seremos amados. A nossa abordagem em relação ao emprego é simples e linear, não existe nenhuma linha, nenhum componente aqui do manifesto que promete empregos a ninguém. Volta, meu pai, volta, Venâncio, volta, minha mãe, volta, Venâncio, volta, irmão, volta, Venâncio, volta, Moçambicanos, vota, Moçambicanos, vota, Venâncio. Volta, meu pai, volta, Venâncio, volta, minha mãe, volta, Venâncio, volta, irmão, volta, Venâncio, volta, Moçambicanos, vota, Venâncio. Venâncio. Amém